A Direção Nacional dos Transportes Terrestres aplica multa de 100 dólares ao motorista de autocarro de Caicasa que faz operação entre Dili e Balcal. O chefe da sessão da informação auditoria da DNTT, Ernesto Amaral, disse ter recebido queixa por parte de alguns passageiros sobre a cobrança feita por motorista de autocarro de Caicasa. No valor de 4 dólares americanos aos passageiros, a Direção Nacional dos Transportes Terrestres aplica por isso multa de 100 dólares americanos ao motorista. Guedes da Costa, um motorista, disse cumprir a decisão da Direção Nacional dos Transportes Terrestres por considerar que todos os cidadãos devem obedecer a lei. Recorde-se que o decreto-lei número 2 barra 2002 é regular as tarifas dos transportes públicos. As tarifas entre Dili e Manatuto, Dili e Eleu e Dili e Kisá, no valor de 2 dólares, Dili e Armera 3 dólares, Dili e Balcal 4 dólares. Já as tarifas entre Dili e Viqueque, Dili e Los Palos, Dili e Inaru, num total de 8 dólares, Dili e Maliana 6 dólares, Dili e Sam 9 dólares e Dili e Suai 12 dólares americanos. Cândido Alves na reportagem.